Cão fica preso fora de casa e toca campainha para seus donos abrirem a porta Homem pula em canal para salvar cachorro em Olinda Casal vai viajar e descobre gata na mala pelo raio-x do aeroporto Família reencontra seu cão de estimação que ficou perdido dois meses na rua Veja aqui o vídeo Olá amante dos animais, tudo bem com vocês? Aqui é Rubem Bresaola do site cachorro-você.com, marido da Michele Catoria Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe logo seu like e inscreva-se em nosso canal E não esqueça de ativar o sininho de notificações Assim estaremos entregando para vocês conteúdos parecidos como este Vamos às notícias do que aconteceu na última semana Cão fica preso para fora e toca campainha para que seus donos abram a porta O cachorro chamado Chica surpreendeu seus donos ao tentar com sucesso algumas vezes acionar a campainha de sua casa Após ter ficado trancado para fora Ele usou o focinho e depois a pata para acionar a campainha O fato ocorreu na madrugada do dia 29 de outubro último, registrado no estado da Geórgia Na cidade de McDonough Vamos ver parte desse vídeo A notícia saiu no site metrojornal.com.br É o Chica Foi lá Tocou campainha Ficou preso por acidente para fora Ele vai lá para trás, volta Vai de novo Agora com a pata Consegue As duas da manhã Homem pula em canal para salvar cachorro em Olinda Graciliano Ramos Levava a filha para a escola na quinta-feira de 31 de outubro Quando viu um movimento estranho no canal do Fragoso, lá em Olinda, Pernambuco Em um primeiro momento ele acreditou se tratar de um jacaré Mas quando chegou mais perto ele viu que se tratava de um cachorro Aí ele não teve dúvidas e pulou em um ato de desespero Aí que tá O problema é que Graciliano sofreu um acidente de moto recentemente E ele foi com dificuldades para realizar ações rotineiras E essa decisão foi realmente um impulso Palavras do Graciliano Fazia tempo que o cachorro estava lá e ninguém fazia nada Não ia aguentar ver ele morrer Graciliano se tocou Que apenas após Depois de pular na água Ele percebeu que não tinha como sair do canal Pois as laterais eram muito altas Palavras do Graciliano Pulei no canal e queria salvar o cachorro E só depois pensei que deveria procurar uma forma de sair também Ele e o cachorro precisaram ser içados Por dois homens que levaram uma corda para o local Não foi necessário chamar o corpo de bombeiros Eles não receberam ocorrência Apesar desse apuro Graciliano conta que não se arrepende de ter pulado na água Meu único arrependimento foi não ter adotado o cachorro Porque ele saiu correndo logo após eu deixá-lo no chão Notícia do site Yahoo De 1º de novembro Yahoo Notícias Tem foto no Yahoo Notícias Dele sendo resgatado Na verdade Está aí, Graciliano Ele não hesitou E mergulhou para salvar o bichinho Um gesto heróico Casal vai viajar e descobre gata na mala Pelo raio-x do aeroporto Notícias do site megacurioso.com.br Nick e Vorey Um casal que mora na Ilha de Maine No mar da Irlanda Decidiram comemorar o aniversário de 40 anos de ambos Viajando para Nova York Mas, quando eles estavam Na esteira do escândalo do aeroporto Tiveram um susto E serem chamados para uma salinha na lateral Com a sua mala de mão Os seguranças estavam bolados Querendo saber se realmente aquela mala era um deles Pois estavam tendo uma atividade anormal Para a surpresa do casal O medo de ansiedade foi embora Dando lugar a um espanto e boas gargalhadas Quando o pessoal da segurança Abriu a mala para conferir a atividade anormal E saiu de lá, toda feliz Sua gata Candy A penetra Que só foi encontrada graças à equipe de segurança Após esse susto E já estarem imaginando Que a viagem para Nova York não iria mais sair A equipe do aeroporto Deu um jeito de levar A de volta gata Candy Para o lar do casal Para que eles pudessem então Realizar a tão sonhada viagem E não perdessem o voo Família reencontra seu cão de estimação Que ficou dois meses perdidos na rua No início de agosto Um cachorro chamado Liu Desapareceu em sua casa na Turquia E após dois meses de procuras e busca Qual foi a surpresa da família Arassi Que Certassi Um dos filhos mais novos da família Viajando a uma cidade Cem quilômetros de distância Viu um cachorro muito parecido com o Liu Na calçada em frente a uma cafeteria Ele estava mal nutrido e sujo Certassi bateu uma foto E veio para os pais Que resolveram então Ir de encontro ao filho Pegarem o carro Viajar em 100 quilômetros E verificar se era o seu Querido cão Liu O mais legal disso tudo É que esse encontro foi filmado E no estalar de dedos O cachorro reconheceu os seus donos Uma cena emocionante Que deixa os nossos olhos Suarem Vamos conferir É Esse é o encontro Esse é o encontro do Que legal Ele ficou louco de alegria Fez uma festa com todo mundo Muito legal né Ele ficou doidinho Fez uma baita festa Aí estão falando tudo em turco aqui né Não dá para a gente entender Quem souber apenas Quem souber o idioma Aí vai entender E Muito legal Essa notícia A notícia do site Amomeupet.org Meus queridos Por hoje é só Agradeço a atenção E nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho